Te liga, gauchada! Tranquilinho! Eu sou o Léo, gauchão de apartamento, e esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco de especial, batendo um papo comigo aqui, um dedo de prosa aqui no estúdio, hoje tu aí de casa acompanhando com a gente esse papo especial, e hoje eu tenho a honra de receber uma das maiores jornalistas aqui do Rio Grande do Sul, ela que já foi apresentadora do Tempo, né, Previsão do Tempo na RBS TV, hoje é apresentadora lá de sucesso no SBT, com um programa toda semana, um programa semanal, sem mais delongas, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio, Bruna Colossi! Oi, gente! Oi, Léo! Eu digo, oi, gente, o costume ficou, né? A marca ficou. Eu que agradeço de estar aqui, de ter recebido esse convite pra gente bater esse papo, é sempre muito bom. Que momento! Eu fico muito feliz de te receber aqui, e quero conversar contigo um pouquinho da tua história, pro pessoal conhecer, como eu te falei, né, é muito legal a gente poder contar a história dos convidados aqui, porque a gente vê o pessoal na TV, ou escuta na rádio e tal, e fica querendo saber um pouquinho mais, né? Então, aqui, esse podcast é essa oportunidade do pessoal poder conhecer mais de perto, né, a história dos convidados. Bruna, tu começaste, na verdade, tu veio, tu nasceu em Alecrim, né? É, eu sou de Alecrim. Volta e meia, eu digo assim, ah, eu sou de Alecrim, as pessoas param um pouquinho. Alecrim. Nem todo mundo conhece, né? O que eu acho uma pena. Que é uma cidade bonita? Que é uma cidade muito bonita, muito acolhedora e muito pequena. Muito pequena. Na verdade, fica na fronteira com a Argentina. Alecrim não tem nem 8 mil habitantes. É realmente pequena. É, mas eu tenho muito orgulho de ir lá e a minha família ainda está lá. Sim. Então, eu vou pelo menos uma vez por mês até Alecrim. São 540 quilômetros de Porto Alegre. É longe. É chão, né? É chão, né? É estrada, eu gosto de uma estrada. Mas a gente vai pelo menos uma vez por mês pra ver minha família que tá lá. Então, realmente, eu sou do interior. Eu conversando mais de 5 minutos com alguém, logo a pessoa percebe, né? Percebe que tu é de fora. Eu sou de onde? Eu sou do interior. Eu sou de Alecrim. Porque eu ainda carrego bastante no sotaque. No sotaque. E a Alecrim fica perto ali de São Borja, ali daquela região? Não. É fronteira com a Argentina, mas a São Borja é fronteira oeste. E a minha é fronteira noroeste. Noroeste. É um pouco mais acima. É pertinho de Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Cristo. É nessa região. Nessa região ali. É mais ao norte. Legal. Inclusive, tu fez faculdade e foi ali em Santa... Em São Borja. Em São Borja. É. Eu vou te dizer, Léo, que eu já andei algum pouquinho, né? Nesse Rio Grande do Sul. Eu já morei em oito cidades aqui do estado. E eu fui fazer a universidade... Fui da primeira turma da Universidade Federal do Pampa em São Borja. Sim. Então, eu saí de Alecrim aos 17 anos e fui pra São Borja, então, cursar jornalismo. Jornalismo. Fui da primeira turma da universidade. Sim. Então, assim, foi uma experiência também bem diferente, assim, de formação. Então, saí do interior, fui pra outro interior, saí de uma fronteira pra outra, né? Sim. Então, minha formação aconteceu lá. Aconteceu lá. E dali, tu foi estagiar lá em... Santa Rosa. Santa Rosa, daí tu foi pra outra cidade. Fui. Santa Rosa do ladinho de casa, né? Do ladinho de Alecrim, da meia hora. Então, quando eu me formei em São Borja, eu sempre tive realmente muito claro essa questão de querer trabalhar na TV. Sim. Então, mesmo dentro do curso de jornalismo, que te abre um mundo de possibilidades, né? Tem o impresso, o digital, a TV, a rádio, enfim. Eu sempre quis fazer TV. Mesmo na universidade, a gente não tinha laboratório de TV, por ser primeira turma, as coisas não estavam prontas. Sim. Nem o prédio não estava pronto, mas enfim. E eu tinha isso muito... Eu era muito convicta dessa minha vontade. Então, no retorno, quando me formei, voltei pra Alecrim, fui trabalhar lá. Mas, no caminho, de volta pra casa, fui me apresentar na RBS TV em Santa Rosa. Deixei meu currículo. Deixei meu currículo lá. Fui lá, bati na porta, né? Claro. Fui, olha, tô formada. Se tiver alguma oportunidade, em algum momento, que eu possa fazer um teste, né? É o que eu tanto quero, né? Meu sonho é televisão. E aí, fui apresentada pra emissora. Eu nunca tinha entrado numa emissora de televisão. Eu não conhecia realmente, assim. E foi aquele primeiro momento. E aí, deixei meu currículo. E três, quatro meses depois, aconteceu a oportunidade de fazer realmente um teste. Sim. Pra entrar como freelancer. E deu certo. Fui quatro meses de... Era pra ser três, foram quatro meses de free. E aí, retornei pro meu emprego, que eu tinha como assessora de imprensa. E deu mais dois meses, surgiu uma vaga definitiva. Que aí foi em Santo Ângelo. Santo Ângelo. E aí, fui eu me mudar de novo, né? Foi pra outro lugar, um pouquinho mais pro norte agora. É, fui pras missões, né? Pras missões, né? Fui pra Santo Ângelo. Mas a minha temporada em Santo Ângelo foi muito curta. Eu fiquei cinco anos na sucursal, né? Da RBS TV Santa Rosa, que era em Santo Ângelo. Hoje não existe mais. Então, eu fiquei esses cinco meses lá. Abri uma vaga em Santa Rosa. Voltei pra emissora em Santa Rosa. Em Santa Rosa. E aí, foram mais dois anos e meio. Sim. Mais ou menos, até a próxima mudança, que foi Caxias do Sul. Caxias do Sul, é. Que eu ia falar. Lá em Caxias, tu ficou um pouco mais de tempo lá. Que lá, tu foi chefe diretora lá? Eu fui editora-chefe da RBS Notícias. É. Na verdade, tudo isso foi acontecendo, né, Léo? Em Santa Rosa, nesse período que eu fiquei, que foram quase três anos. Somando com Santo Ângelo. Eu era repórter, né? Do dia a dia mesmo, do Factual. E nos finais de semanas, assim, na falta das apresentadoras oficiais, digamos assim, né? Titulares, eu substituía. Sim. Então, tanto no Jornal do Almoço, quanto no RBS Notícias. E eu fui pra Caxias do Sul, depois de uma cobertura longa, que foi da tragédia do caso Bernardo. Certo de recordas, assim, que foi uma coisa muito triste, né? Mas foi um trabalho bem árduo. E nessas ocasiões, a gente acaba tendo um pouco mais de visibilidade do trabalho da gente, em função das entradas que se faz ao vivo, em rede nacional também. Sim. E aí surgiu esse convite pra Caxias. E eu fui pra Caxias pra ser repórter, né? Também. De rua. Mas aconteceram algumas movimentações. E, assim, ali, três, quatro meses, eu acabei me transformando em assumindo a bancada do RBS Notícias Regional, né? E, consequentemente, sendo ali a editora-chefe desse telejornal da noite, que foi um desafio muito grande. Imagino. Né? Porque eu era recém-chegada na cidade. Sim. Então, não tinha muitos contatos, não entendia direito como girava. Porque é outra cultura também, né? Claro. Muda de uma região pra outra. Não tinha as minhas fontes. Então, foi um trabalho bastante desafiador. Sim. E aí, em Caxias, eu fiquei um ano e dois meses. Um ano e dois meses. Mas tu passou rápido em cada lugar, né? Passei rápido, passei rápido. E sempre com muito destaque também. Isso que é interessante, né? Porque tu, mesmo em um ano, tu viu, em três, quatro meses, tu já tava assumindo a bancada lá do telejornal, né? Então, que bom, né? Que bom. As coisas foram acontecendo, assim, né? E muito trabalho, acho que também muita convicção daquilo que eu queria muito, porque eu tinha muito claro que quando eu estava lá em Santa Rosa ainda, que eu queria muito trabalhar na capital. Sim. Então, eu queria muito chegar em Porto Alegre, assim, trabalhar aqui na... No centro, né? Onde tudo realmente acontece. Tá aqui na emissora. Sim. E aí, fui trabalhando muito pra isso, mas eu me lembro que quando eu recebi o convite pra sair de Santa Rosa pra Caxias, foi no dia do meu aniversário. E aí... Ah, que presentão! Um presentão, mas como é que fala pra família, né? Pois é. Porque minha família é toda lá. Eu morava com a minha irmã. Eu tinha a minha vida muito estabilizada lá. Era muito confortável, tava tudo muito bom. E as minhas amigas, né? A família. E aí, ir pra longe, né? Tipo, priorizar o trabalho naquele momento. Mas eu vi que era importante. Então, eu sempre digo que a decisão mais difícil foi realmente sair de Santa Rosa pra Caxias. Sim. Mas eu sabia que era necessário para chegar em Porto Alegre. Era importante pra tua carreira aquela transição ali, né? Esse corte, assim, né? De me afastar da minha família de novo. Mas deu super certo. E aí, eu me lembro que quando eu recebi o convite pra vir pra Porto Alegre, e quando a minha gestora falou no telefone, assim, ai, Bruna, é pra fazer previsão do tempo. Pensei, meu Deus! Como assim, né? Como assim? Nunca tinha me passado na cabeça. Jamais, né? Nunca tinha. Eu sonhava muito em apresentar, como já apresentava ali. Mas previsão do tempo é uma coisa que, né? Eu não tinha me imaginado ali nessa situação, né? Nesse posto. E aí, no primeiro momento, tu pensa, gente, mas eu não sei, né? Mas aí, logo tu pensa, mas eu aprendo! Eu tô disposta, né? Tô disposta a aprender. É. Então, foi muito louco, assim. Foi uma transição rápida até, né? E aí, eu vim pra cá, acompanhei um período ali, uma semana, como as gurias que estavam aqui faziam. Elas me passaram muitas informações. E aí, a gente começou a ser empreitada aí, nova. Que legal, Bruna. Que bacana. Bruna, só antes da gente continuar aqui a nossa prosa e falar desse momento aí que tu veio pra Porto Alegre, por as... Assim, não sei a garota do tempo, né? Mas o pessoal fala, é a garota do tempo, né? Sim, sim. Fazer a previsão do tempo. Eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores aqui do nosso programa. Que sem eles, a gente não estaria fazendo aqui o nosso programa hoje. Tenho que agradecer o 601 Hubcast, que é o local onde nós gravamos aqui o nosso estúdio, onde é gravado o nosso podcast. Se tu quiser fazer o teu podcast, o teu programa na internet, o lugar certo é a 601 Hubcast. Toda a estrutura de câmeras, de vídeo aqui, áudio, luz e tal. Tudo, tudo, tudo de qualidade top. Tu vai encontrar aqui no 601 Hubcast. Segue eles no Instagram. Manda um direct aí pra ter mais informações. Além da 601, temos a NBK Office. A NBK Office Materiais pra Escritório. Todos os materiais aqui do nosso estúdio. Mesa, cadeiras, tudo de extrema qualidade. É ali na NBK Office. Na Dona Margarida, o lugar ali onde tu encontra os materiais pro teu home office, ou pro teu escritório, obviamente, é na NBK Office, na Dona Margarida, em Porto Alegre. Também temos aqui a Top In House Imóveis e Decorações. A Top In House tem cinco lojas em Porto Alegre e região metropolitana pra te atender, pra tu poder imobiliar a tua baia, imobiliar a tua casa. Quer botar sofá, cadeiras, poltronas, mesas, prateleira, estante, quadros, tudo que tu precisa pra deixar tua casa top mesmo, tu encontra na Top In House. Rodízio Burger, pô. O primeiro rodízio de hambúrguer de Porto Alegre. Ai, que fome que já me deu. Eu fome, né? É aqui pertinho. Se quiser ir jantar com o marido depois, eu só dou um whats aqui pro rodízio e tu vai ali convidado ali do pessoal. Que o rodízio e o burger, Bruna, é o sistema rodízio, que nem pizzaria. Eles vão servindo na mesa uns hambúrgueres. Mini, é. E aí tem de vários sabores ali, tem de vários tipos de carne, vários recheios, assim. E é um hambúrguer artesanal mesmo. E é assado na churrasqueira, assim. Então é um negócio bagual, é bom de verdade. Quer levar a esposa pra jantar, o maridão pra fazer uma preza? Vai lá no rodízio e o burger lá, com certeza tu vai gostar. E também temos aqui, além do rodízio e o burger, a RJ Dill Ferragens pra Móveis, desde 1988, hein? Tá procurando aí pra tu dar uma renovada na tua casa, puxador pros teus móveis. Então tu encontra lá na RJ Dill. Quem é montador de móveis já sabe, né? Que o lugar certo pra comprar é lá na RJ Dill. E esses são os patrocinadores do Tamo Junto Podcast. O nosso programa aqui, semanal, toda semana, um convidado aqui com a gente. E a gente tava falando, Bruna, da tua chegada em Porto Alegre aqui, pra fazer a previsão do tempo. Como é que foi essa experiência aí de apresentar? Porque tu fazendo no RBS... Não, tu fazendo no Bom Dia Rio Grande primeiro, né? Quando eu cheguei... Quando eu cheguei... E fechou exatamente seis anos agora, nessa semana passada. Enfim. Que tu chegasse em Porto Alegre. Que eu cheguei em Porto Alegre. Que tempo que voa, né? Que voa, né? Nossa, parece que foi ontem. Mas enfim, seis anos já aqui. E eu cheguei, na verdade, para fazer Jornal do Almoço. Que quando eu cheguei, já tinha mais as duas gurias que faziam, né? Mais duas colegas. E aí, eu faria só o Jornal do Almoço. Mas as coisas foram acontecendo. E eu acabei que, durante um bom período, eu fiquei realmente de titular do Jornal do Almoço e do RBS Notícias. E quando alguém entrava em férias, eu também entrava para a escala do Bom Dia Rio Grande. Então, em alguns momentos, eu estava nos três, né? Nos três, sim. Mas, assim, o titular mesmo, eu era no Jornal do Almoço e no RBS Notícias. Aí, quando mudou o formato do RBS Notícias, né? Que ele acabou... Toda a formatação ali ficando diferente. E a previsão do tempo passou a ser ao vivo. E aí, eu saí. Porque meu horário não fechava mais, né? Então, anteriormente, eu gravava a previsão do tempo do RBS Notícias antes de ir embora, né? Para conseguir fazer os dois jornais ou até mesmo os três, né? Quando era necessário. E aí, quando passou a ser ao vivo, então, eu não fiz mais RBS Notícias. Fazia só o Jornal do Almoço e, quando precisava também, o Bom Dia Rio Grande. E ali, tu ficou quanto tempo fazendo a previsão? Eu fiquei cinco anos. Quatro anos e pouquinho, né? Bastante tempo, né? Foi bastante tempo. Tipo, voou essa minha participação aí como ajudante de São Pedro, né? E aí, foram esses quatro anos fazendo a previsão. E aí, alguns projetos extras ali, alguns quadros que a gente criou dentro da previsão. Tipo, o SOS São Pedro, que tinha participação das pessoas, né? Que mandavam os videozinhos. Eu gosto muito disso, de ter a participação. A interação do público, né? E eu sentia muito, assim, porque, como eu vim do interior, eu sabia quanto era importante também para os agricultores a questão da previsão do tempo. Sim. E eu queria muito trazer eles também, né? Para a previsão. Que eles fizessem as perguntas. Olha, dá para colher? Dá para plantar? Como é que vai estar? Então, o quadro foi pensado também para essas situações. Além de situações festivas, né? Ah, eu vou casar ao ar livre no sábado. Bruna, vai dar? Não vai dar? Então, tinham essas situações que aconteciam e que eu gostava muito. Depois, eu criei também um quadro junto com os colegas, óbvio, né? Tudo se faz em conjunto. Tudo em conjunto. O Tempo na Escola, que então era fora da previsão do tempo, só arremetia mesmo. Que era um bate-papo bem descolado com estudantes, principalmente ali de fim de ensino fundamental, ensino médio, para falar sobre assuntos da atualidade. Era um papo bem descontraído. E aí, também foi uma coisa bastante legal. No meio disso tudo, eu sou um pouco assim, gosto de mudança, né? Gosto que as coisas vão evoluindo e de ter outras oportunidades. E aí, surgiu a rádio, né? A 92. Ah, tu trabalhou na 92 também, né? Então, eu amo música, né? Sim. Amo música. E eu amo música sertaneja. E aí, bom, todos os estilos, mas me identifico muito com a sertaneja. Então, quando eu soube que abri uma rádio, bem com esse estilo, assim, bem popular, e do grupo, eu... Nossa, disse, tô aqui, né? Tô aqui, qualquer coisa, tô aqui. E acabou que surgiu esse convite, né? Ele aconteceu. Sim. E aí, eu fiquei também na rádio por um ano e meio e me apaixonei. Eu nunca tinha feito rádio. E rádio de entretenimento ainda, né? Sim. E aí, começou a me despertar muito isso pro entretenimento, né? Esse clima alegre, essas coisas muito legais. Sim. E eu senti... Mais leves, né? Não é uma coisa pesada, assim, que às vezes tem reportagens que tu tem que fazer e que te coloca pra baixo, né? Que nem tu falou do caso do Bernardo ali, né? E essa coisa do entretenimento, não. É alegria. É mostrar uma coisa, um lado mais feliz, né? Exatamente. E claro, porque tu não tem como fugir dos fatos, né? Dos fatos. O que acontece tá ali, o jornalismo é pra isso, né? É pra mostrar o dia a dia, o que tá acontecendo de verdade. Mas eu sentia muito isso, assim, essa vontade de falar de coisas boas, né? Então, a rádio me despertou muito isso. E aí, aconteceram as caravanas do JA. Então, eu fiz a primeira caravana, que foi percorrendo o Rio Grande do Sul de norte a sul, né? A gente foi em todas as praças, digamos assim, da RBS TV, pelo interior. Então, a gente ficou 15 dias na estrada e fizemos um jornal ao vivo de cada uma dessas cidades. Eu lembro disso. E só mostrando coisas legais. Legais. E isso movimentava muito nas cidades. Eu lembro que o pessoal recebia lá a caravana, né? Porque tava mostrando a cidade, contando a história, os pontos turísticos. Tu mostrava bastante também as coisas legais. E esse movimento falta, né? Eu acho que tá faltando ainda muito isso. As pessoas se sentem valorizadas, né? Valorizadas. Porque tu tá na região delas e tu mostra o jeito que elas falam, as coisas que elas comem, a parte cultural dos projetos que existiam lá. Também a gente mostrou as peculiaridades de cada região, né? Porque o nosso estado é riquíssimo e ele é enorme. Ele é muito diferente, né? Em cada uma das suas regiões, assim. Quem mora, sei lá, na fronteira oeste, às vezes não imagina como é no extremo sul, né? Então, são coisas bem diferentes, assim, que a gente conseguiu mostrar durante a caravana. E as pessoas chegavam muito e diziam, Ai, Bruna, que legal. Obrigada por mostrar coisas legais. A gente tá precisando ver coisas legais. E aquilo me conectou tanto, assim, com o público. E aquilo me realizou tanto. E eu pensei, gente, eu quero falar de coisas boas. E aquela sementinha já tava lá plantada, assim, tipo, eu quero falar de coisas boas, de coisas felizes. E aí teve a caravana essa de inverno e depois a gente teve uma caravana de verão. Sim. Que foi pelas praias também, de norte a sul. Foi mais curta, foi de uma semana. Mas igualmente maravilhosa. Foi muito feliz. Mas quando essa caravana, essa segunda aconteceu, eu já tinha tomado uma decisão de mudança. Claro que essa decisão ainda era só minha, né? Interna, né? É, minha e da minha família, que eu, né, já tinha compartilhado. Mas já havia recebido, então, um convite, né, de mudança. E era uma vontade que eu tinha há um ano, já. A gente conversava muito, eu conversava com o Fábio em casa. Ai, da minha vontade de mudar, da minha vontade de fazer algo novo, diferente. Eu não sabia o que era ainda, pra onde. Mas sabe quando tu abre pro universo? Tu diz assim, eu estou aqui, né? E realmente as coisas aconteceram da melhor forma possível. Que aí veio, então, esse convite da minha virada de chave, da mudança de vida de novo, que foi o SBT. Que legal. É. E aí tu recebeu, então, nesse momento, o convite pra ser apresentadora do Mais Bar, que é um programa de entretenimento, né? Que mostra várias coisas, gastronomia, tem cultura, né? É um programa divertido, né? É. É um programa bacana. Eu entrevistei aqui o Capu, que foi um dos apresentadores também. E ele é ligado, ele gera mil por hora, né? Então, e legal que tu tem também essa coisa da alegria, assim, né? A gente vê isso, né? E é um programa de entretenimento. Eu acho que é o único programa de entretenimento aqui do Estado. Eu acho que é o Mais Bar, assim, nesse formato. Nesse formato, eu acredito que sim. É. E foi muito legal, porque foi muito inesperado. Esse convite realmente aconteceu do meu gestor atual. E, num primeiro momento, a gente foi apenas conversar. Ele não me disse que seria o Mais Bar, mas falou que seria entretenimento. E eu me lembro que quando falou entretenimento, eu pensei, gente, entretenimento, né? Eu nunca fiz. Mas me lembrei da rádio, me lembrei da sensação da caravana. E que era exatamente aquilo que eu queria, sabe? Eu queria mudar, realmente mudar. Tipo, fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Era essa a minha vontade. Então, a gente amadureceu bastante. A ideia e vinha, a proposta vinha de encontro a tudo aquilo que eu estava buscando no momento. Era tudo que eu queria. Tudo que tu queria. E aí, a gente... Porque as pessoas perguntam, mas foi uma decisão difícil? Muito. Porque eu já estava há 10 anos, quase 10 anos na RBS. 9 anos. E uma história muito bonita, de muitas oportunidades, tudo construído de uma forma muito legal, né? Eu tive muitas oportunidades, aprendi tudo lá dentro, né? Sou muito, muito grata. Mas a gente tem que se escutar e tentar entender quando a gente precisa mudar, né? Claro. As pessoas dizem, às vezes, tomar uma decisão, tu estava tão bem no melhor momento. E eu acho que é o momento quando a gente está melhor que a gente deve tomar as decisões, porque a gente está mais lúcido, né? Claro, é verdade. Tipo, eu estou tão bem que agora eu tenho realmente uma lucidez para saber decidir o que eu quero, né? Porque quando tu está muito triste, qualquer coisa vai bem, né? Sim. Tipo assim, qualquer mudança, tu vai no desespero. Tu já supervaloriza aquela... É. E ali, não. Tu estava no auge, no topo. Era o momento certo de tu dar uma virada de chave, né? É, eu me sentia muito tranquila. Do tipo assim, realmente realizei o que eu queria aqui dentro, né? Cheguei onde eu queria chegar. Estou muito feliz. E agora, realmente, quero algo novo, né? Então, eu sempre ouvi falar muito bem do SBT, dessa questão do clima alegre dentro da empresa, né? De ser uma empresa bastante familiar mesmo, assim, né? E aí, fui amadurecendo a ideia e embarquei nessa, em fevereiro, então, de 2020. Bah, bem ali no iniciozinho da pandemia. Eu mudei para o SBT. Então, assim, agora não faz nem dois anos que eu estou na nova casa. Na nova casa. E, realmente, assim, eu digo, eu agradeço muito todos os dias pelo trabalho que tenho, porque ele é diversão, né? É trabalho, mas é diversão. A gente leva muito a sério. Às vezes, a gente até brinca, as pessoas acham que é tão bom que a gente não leva a sério. Não, a gente leva muito a sério. Tem muita qualidade em tudo que a gente faz, muita responsabilidade em tudo que a gente faz. Mas o nosso objetivo é levar a diversão. Sim. Então, realmente, eu me entrego em todas as pautas. Eu sou muito eu, sabe? Tenho a liberdade de ser muito eu, de fazer as minhas brincadeiras, assim, e de levar um programa que a família inteira pode assistir, né? Tu pode assistir com uma criança, com um idoso, qualquer idade, está convidado para assistir o Masbá e dar boas risadas. A gente tenta mesclar as pautas para que sejam assuntos que possam interessar o Léo, possam interessar a Bruna, a mãe da Bruna, a filha da... Todo mundo, toda a família. Então, sabe? A gente tem bastante criterioso também nas escolhas, assim, dos assuntos que vão estar no programa. Tenta trazer sempre uma novidade. Tenta sempre surpreender o telespectador. E tem sido uma experiência muito legal. Realmente, está sendo muito prazeroso. Que bacana, parabéns. É um projeto muito legal mesmo. É um programa que eu participei lá no início, lá, muitos dos anos atrás. Eita, faz tempo. Não, o Masbá tem vários anos. Oito anos. Oito anos, né? Um pouquinho mais de oito anos. É. E é uma... E a equipe muito legal também, tu falou, né? O Léo que está fazendo? Agora, recentemente, o Léo trocou. Trocou. Na verdade, o Léo foi promovido e ele foi para o jornalismo. Ah! Ele teve também uma mudança. Ele estava há muitos anos também no Masbá. E ele recebeu uma oportunidade para ir para o jornalismo para um cargo de editor executivo. E ele está muito feliz, então, fez essa guinada. Mas nós temos agora uma equipe nova de produtores, que são maravilhosos também. Nós estamos com uma equipe bem nova, cheia de ideias, cheia de vontade, sabe? Então, está realmente muito legal. Acho que a Laura está trabalhando antigo. A Laura está com a gente agora. E agora também chegou o Márcio. Os dois produtores, né? Sim. São eles. A Laura também saiu da RBS, né? Foi para o SBT. A Laura trabalhou com a gente no SBT, no ano passado. Depois disso, ela fez a temporada ali do Gauchão, na RBS, e retornou para o SBT. É, foi onde eu estava fazendo com ela. Esse ano, o Gauchão, lá, eu estava fazendo a cobertura para o Bom Dia Rio Grande, lá. Ah, sim. E ela estava de editora lá. Isso, exatamente, exatamente. E, Bruna, dentro dessas matérias do Mais Bato, teve alguma, assim, que te chamou a atenção? Alguma coisa inusitada, assim? Muitas coisas engraçadas acontecem. E eu digo que o Mais Bato está me desafiando bastante. Porque eu sou bem medrosa, sabe, Léo? Sou, sou bem medrosa mesmo, assim. Coisas, situações de altura. Ah, eu também. Eu tenho medo de cobra. Eu tenho medo de bicho, tá? Tipo assim, semana passada, eu peguei uma galinha na mão. Eu tinha medo, tá? Lá de fora, eu estava com medo de pegar a galinha. Lá do interior, sabe? Mas, assim, eu... É verdade, eu tinha medo de galinha. Eu peguei a galinha na mão. E agora, vários medos. Do tipo assim, cobra realmente era um pavor. E eu gravei uma matéria, encostei numa cobra, tá? Fiz um carinho numa cobra. Então, assim, estamos evoluindo, tá? E foi uma das matérias que a gente fez ali em Morro Reuter, que foi muito legal. E, recentemente, também a gente fez uma matéria que exigiu que eu fosse no brinquedo lá do Abusado, lá em Canela. E eu tenho medo de altura. Muito medo. Sim. E aí, eu pensei, ai, gente, só que se eu não for, não vai ter graça, né? Claro, tem apresentadora, tu tem que... Vamos lá, sabe? Ninguém me obriga a nada, óbvio, né? Claro. Eu estou totalmente livre pra... Se eu não quiser ir, eu não vou. Mas, naquele dia, eu me vesti de uma coragem e fui. Então, vários desafios pessoais estão sendo também vencidos no programa. Que legal. De situações que acontecem. E a produção, às vezes, prega umas pecinhas pra que a gente realmente caia. E aí, que fique mais engraçado. Sim. Eu me lembro que uma das primeiras matérias que eu fiz, eu recente entrado. Então, também não sabia exatamente como é que era, né? E eu tava gravando com uma menina no nosso quadro Meu Pet é uma Estrela. Ah. Que fala da vida também dos pets que tem... Instagram, essas coisas. Isso, que são blogueiros, que são celebridades ou que fazem algo muito diferente e tal. Eu me lembro que eu tava gravando com uma das meninas. E aí, no meio da entrevista, eu comecei a falar. E daí, ela começou assim... Ai, Bruna, eu... Viu, Bruna, eu não quero mais gravar. Ah. E aí, eu fiquei meio... Né? Fiquei meio assim. Daí, eu disse... Ai, por que que aconteceu? Ai, não sei. Eu acho que é muita exposição. Ela falou. Eu disse, mas tu não trabalha, né? Justamente mostrando o dia a dia da cachorrinha e tal, não sei o que. Ela é, mas eu acho que... Ah, pra mim deu. Eu não quero. E eu fiquei pensando, nossa, mas a gente já gravou toda uma matéria, será a segunda? E a minha cabeça não tava entendendo. Daqui a pouco, ela fez todo um drama e eu disse, não. Eu disse, não, tudo bem. Se não quiser gravar, né? Não tem o direito. Realmente, a gente não vai gravar. Daí, dali a pouco, eles gritaram. Começaram todo mundo a rir. Tipo, toda a produção. Que era uma pegadinha. Era uma pegadinha contigo. Eles tinham combinado com a menina, sabe? Pra ver como é que eu ia reagir àquilo, sabe? E ficou muito engraçado. Porque a minha cara, assim, de uma tristeza, assim, sabe? Aquela pessoa que foi murchando, assim, na frente da entrada. A pessoa vai derretendo, vai murchando. Ah, tudo bem. Mas tava até um bom. Mas ok, faz parte, né? Mas eles fazem dessas coisas e esses momentos espontâneos que dão também, assim, um toque especial pro programa. Então, existe um pouquinho disso também, assim. Que baita sacanagem, né? E desses momentos da caravana, assim, porque tu viajou pelo estado inteiro, né? Então, tem lugares que são muito bonitos, assim. Muito. E até no programa que nós fizemos aqui com a Carla Fachin, agora ela tá levantando muito essa bandeira do turismo e tal. Eu falo que falta muito aqui a gente divulgar as nossas cidades e tal. Porque o pessoal, quando vem de fora pra cá, é muito indo pras mesmas cidades. É Gramado, Canela, Bento, né? Ou vai lá pra Cambará, né? Então, mas tem outras cidades com coisas lindíssimas aqui, né? Muito. Pra turismo. Dessas cidades, assim, tem lugares que tu lembra, assim, que são pontos turísticos ou que tenha curiosidades quando tu foi fazer essas caravanas, assim. É, eu te digo, assim, que eu não conhecia, eu já morei em oito cidades aqui do estado, mas eu nunca morei no sul e eu não conhecia o sul do estado. O sul do estado. Realmente eu não conhecia. E eu... E até um pouco a região ali da campanha, por exemplo, Bagé, uma cidade que eu não conhecia e eu fiquei surpresa com Bagé pelos prédios históricos que existem lá, pela cidade cenográfica que tem lá, né? Que gravaram as minisséries. Tem uma riqueza tão grande, assim, o nosso estado, o nosso interior, ele tem paisagens tão diferentes. Então, eu me lembro que eu me surpreendi na época muito com Bagé, gostei muito da cidade, assim, por ser muito diferente. E lá, o gaúcho, realmente, ele anda de bombaixo o ano inteiro. Pilchado lá, né? Às vezes as pessoas pensam, ah, o gaúcho diz que é gaúcho, mas só na semana farrupilha que ele se pilcha. Não. Tem muitos gaúchos que andam o ano inteiro, né? Sim. Trajados, pilchados, enfim. E o sul do estado também eu não conhecia. Então, fui pra Pelotas, fui pra Rio Grande e achei muito legal. Mas agora, nessas andanças também, a gente vai descobrindo coisas que não conhece, que não imagina. Por exemplo, agora há pouco eu tava, no final de semana, a gente foi visitar águas termais aqui no estado. E aí, conversando com outros colegas, eles disseram, mas sabia que também tem água termal, tem uma praia de água termal em Santana do Livramento? Ou seja, agora tem uma praia em Santana do Livramento. Ah, não sabia disso. E ainda é de água termal. Sério? Nem eu. Então, assim, são coisas muito incríveis. E que bom que agora a gente até tá tendo essas oportunidades de circular um pouquinho mais pra mostrar essas novidades pras pessoas. Sim. E essa é uma vontade muito grande que a gente tem também dentro do Masbá. Mas em função da pandemia, como eu entrei em fevereiro, o dia depois, né, a pandemia chegou, a gente não conseguiu viajar. Então, todas essas ideias de mostrar esses lugares e de viajar também pelo interior, são projetos que existem, que vão acontecer dentro do Masbá, mas que a gente precisa ainda aguardar esse tempo, né, pra que tudo fique um pouco mais tranquilo, né, realmente, pra que a gente possa viajar e mostrar. Ah, vai ser uma baita ideia fazer essas viagens aí, mostrar o interior, porque tem paisagens lindíssimas, né, Bruna? Tipo, eu falo aqui, né, tem muita gente que conhece, obviamente, mas no litoral ali tem Bacupari. É um lugar lindíssimo, né, tipo, com aquelas areias, assim, parece que, né, é muito bonito, né? É. Eu vou te dizer que isso é um lugar que eu quero muito conhecer. A gente até um dia saiu em direção a Tavares, assim, nós mesmo pra conhecer no final de semana, vamos a Tavares, né? Vamos ver essa lagoa, vamos ver esses lugares. E a gente parou no meio do caminho, porque a gente estava indo, e aí a gente passou ali Osório, e daqui a pouco a gente avistou Lagoa dos Barros, prainha de não sei o quê. Sim. E aí, gente, o que que é isso? E nós chegamos lá e a gente se deparou com aquela lagoa maravilhosa, que é essa Lagoa dos Barros. Lagoa dos Barros. Onde a gente parou o carro ali, ficamos o dia inteiro, uma água tranquila, um lugar muito familiar, digamos assim, pra tu levar criança, pra tomar um banho, uma água gostosa, né, numa temperatura muito boa, no caminho da praia. Sim. Digamos assim, né, e também um lugar acessível a todo mundo, né, porque é gratuito, é só chegar. Só chegar lá. E acessar, claro, tem que conseguir chegar também até lá, né, se deslocar. Mas também é um outro lugar, no meio do caminho, que pra mim foi muito surpreendente. Sim. Então, assim, a gente também tem lagoas aqui no nosso estado. Tem muitas lagoas bonitas, né, tipo... E ali, antes de chegar na Estrada do Mar ali, né, que tu entra, tem uma saídinha ali, né, pro acesso ali, tá... Como é que é o nome da cidade? Acesso a... Eu não vou saber te dizer. Ah, agora também me faltou o nome ali. É. Mas é bacana ali a lagoa. Eu adorei. A lagoa é cercada de lendas, né, aquela lagoa ali. Já ouvi falar. Diz que tem a lenda da noiva lá, que é um caso real, que aconteceu um assassinato lá, que é possível às vezes vê-la. Eu fiz um vídeo sobre isso. É. É, tem no meu TikTok lá, que é na década de 40, que ela foi assassinada pelo marido no dia do casamento, inclusive, foi encontrada vestida de noiva. Aí dizem que a lenda lá, que ela dança sobre as águas ali da Lagoa dos Barros, né, e tem os motoristas que dizem que às vezes na estrada, ali na freeway, tem gente que já deu carona pra noiva e tal. Ela só aparece de noite, que horário que ela aparece aí, pra gente não passar lá. Pra não passar lá. Pra não levar sozinho. É, não, tem várias histórias. A Lagoa dos Barros ali, tem uma, dizem que tem uma cidade submersa na Lagoa dos Barros, que em dias de muito vento, onde a maré baixa ali, dá pra escutar o sino de uma igreja que tem lá. Olha, gente. E dizem que lá no meio da lagoa tem um redemoinho, que por isso que tu não vê navio, barco, tu não vê ninguém andando lá no meio da lagoa, porque diz que puxa tudo lá pra dentro o negócio. Mas olha, rendeu muito mais do que eu esperava essa Lagoa dos Barros. Mas é muito legal. E essas histórias são legais de contar também, né? Quando tu visita um lugar. Se é verdade ou não é? É, mas é uma lenda, é uma coisa que é contada pelos antigos ali, né? Então, e o estado tem muito isso. Vários lugares, assim, nas cidades tem essas lendas, essas coisas também que falam das lagoas, ou falam... Mas no caminho das praias ali também, tu tava comentando, tem um lugar que muita gente já foi, que obviamente é o Morro da Borússia ali também. Que é muito bonito, tem uma paisagem muito bonita. Agora eu descobri que tem ali, no acesso ali ao Morro da Borússia, tem uma cachoeira também. Eu gosto muito de cachoeira. Será que é a das Andorinhas? Não, não é das Andorinhas. Ah, das Andorinhas é em Maquiné, talvez. É Maquiné, acho. É, tem muita cachoeira, muita cachoeira. Eu amo também. Eu adoro, eu amo ir pra cachoeira. Eu amo também esses lugares, assim, e tem realmente muita cachoeira. Eu fiz um mapeamento ano passado de tantas cachoeiras que a gente quer visitar, só que realmente a gente não podia. E no ano passado, acho que porque as pessoas ficaram muito presas dentro de casa, elas procuraram muito esses lugares, né? Ao ar livre e de natureza. Então, acabava que esses lugares, às vezes, ficavam também com muitas pessoas, né? Sim. Acabavam aglomerando. Então, a gente optou por também não ir até esses lugares. Mas muitos lugares, assim, legais na beira de Lagoa, vêm se formando, né? A gente percebe ali em Osório, tem várias pousadas, fazendas, né? Com essas cabanas que dão vista pra Lagoa. Sim. Né? Pra lugares diferentes, assim. A gente vê que realmente Cambaralha e São Chico também estão investindo ainda mais no turismo. Estão investindo mais. Mas que agora foi privatizado aquela região dos cânions ali, o cânion Fortaleza, ali também vai ter uma estrutura que não tem, né? Eles vão montar uma estrutura. E tem vários desses hotéis, assim, de cabanas. Lindíssimos, né? Muito bonito. Coisas que a gente nem acredita, porque tem uma infra maravilhosa. Sim. E assim tem várias regiões. Por exemplo, na minha região, agora puxando pro meu assado. Claro. Alecrinha na fronteira, então com a Argentina. Tem o Rio Uruguai ali. Sim. E até lá na nossa região também já está se investindo muito em pousadas na beira do rio, que tem pessoas que vêm de outras regiões pra ficar ali, porque o Rio Uruguai é balneável, né? É. Então, assim, no verão a gente toma banho de rio. Eu sempre tomei banho de rio. Sim. E agora também se investe mais, assim, tem os caiaques, tem os passeios de barco. Então, o que a gente também pode fazer no Rio Uruguai. Então, também é uma opção de turismo. E nessa região também tem muitas cascatas, muitas cachoeiras. Então, é uma rota legal que dá pra se fazer pelo interior do estado. Pelo interior do estado. Se eu não me engano, por exemplo, lá de Crim, só no meu município são 42 quilômetros de costa. Ah, é grande, né? A cidade em si, em número de habitantes, é pequena. Mas a cidade em território é muito grande. Sim. Então, tem uma costa enorme. E ela é toda banhada pelo rio. A cidade, não. A zona rural da cidade fica ali na costa do rio. São várias localidades diferentes. Mas tem muitos lugares ainda a serem explorados, né? E eu vejo que cada vez mais as pessoas estão procurando esses lugares e esse contato com a natureza. Bom, eu vi muitos amigos que, durante a pandemia, alugavam casas. Será que na Ponta Grossa, no Belém Novo? Tipo, saíam de um bairro de Porto Alegre pra se sentir no interior ou pra estar mais perto da natureza, indo pra outros bairros da capital. Então, como isso foi necessário, né? E nos aproximou mais. A gente começou a valorizar também mais esses lugares abertos, assim, né? Exatamente. Com esse contato. É, tenho... Eu sou amante de cachoeira, natureza e tal. Sempre fui. E tem a próxima a Porto Alegre, que tem ali em Dois Irmãos, tem um lugar que tem Picada Verão, o nome. Já fui. Já foi lá. Tem várias cachoeiras, né? Tem várias. São cinco cachoeiras. A última é bem... É maravilhosa. Bem grande. E que daí tem a trilhazinha, né? Pra descer. Pra descer. É mais... É um pouco mais hardcore. Um pouquinho mais hardcore. É. Mas vale, né? Mas vale a pena. Tem, tipo, uma grutinha ali também, né? Bem perto. Embaixo da cachoeira. Da cachoeira. É. Uma água bem gelada, mas bem boa. Até porque tu chegou lá embaixo, tu tá cansado, né? Tu tá cansado. Pra descer até lá, é... É. É, ali era o sítio da Família Lima. Que o pessoal fala bastante, né? Da Família Lima. E ali é um lugar muito legal, né? É. Pra passar o dia. E tem a tirolesa, que eu não fui, porque eu não tenho coragem, né? Ah, eu também não. Não fui. E ela dá a volta na última cachoeira, assim, ela faz um quadrado. Eu disse, ela não é bem capaz que eu vou passar em cima desse buraco gigante aí ou não. Tem cada lugar legal. Agora, tu me fez lembrar que a gente até gravou pro Masbá. E foi a matéria do dia do meu aniversário, que eles me aprontaram também, de surpresa. A gente foi gravar. Só que, ai, eu não me recordo nesse momento exato o nome da cidade, que é ali na Serra. Me faltou. E, mas se eu lembrar, eu te digo. Tá. E que é muito legal, é um parque que agora, uma parte foi meio que privatizada, assim, e virou um local que eles vão botar toda uma infra, mas a gente foi gravar uma mesa flutuante. Ah, aquela que sobe lá num guindaste, assim, pra fazer um jantar, um almoço, alguma coisa assim, né? É tipo uma tirolesa, só que é na mesa, né? E aí, assim, até lá tem o... dá pra pular, fazer aqueles saltos, que eu também não tenho coragem nenhuma. Eu também não. Tem uma cachoeira maravilhosa, que tem tipo aquelas piscinas naturais, que parecem uma borda infinita, sabe? Que as pessoas vão lá tirar fotos. Preciso me lembrar do nome do lugar. E aí, a gente foi. E aí, teoricamente, eu ia andar nessa mesa flutuante, né? Ia sentar, tomar um cafezinho, né? Ela vai em direção à cachoeira, assim. E não rolou, né? Não rolou, não tive coragem. E eles me deram um bolo de aniversário lá, de surpresa, coisa mais querida. Mas rolou um salto lá. O Bruno acabou fazendo um salto. Ele foi até a mesa, foi com a mesa e de lá ele saltou. Foi sensacional. Tô curioso desse lugar aí. Não quero saltar, só quero... Cotiporã. Cotiporã. Exatamente. Cotipolende, acho que é o nome do parque. Exatamente. Cascata dos Marins. Cascata dos Marins, que é essa que tem as piscinas... A gente tem uma voz do além que sobra pra gente, né? Muito obrigada, voz do além, por não me deixar no vácuo. E me dar a informação completa. Isso aí. Cascata dos Marins. Se tu procurar, tem várias fotos que as pessoas vão lá e fazem, tipo, nessa piscina natural de borda infinita. E aí, tem essa mesa flutuante. É sensacional. Só que eu não tive coragem, mas eu quero voltar. E Cotiporã é perto de onde ali, né? Tem ali na Serra, perto de Bento, relativamente ali, Garibaldi, Veranópolis. Essa é a região da Serra. Vou querer conhecer lá. Que é maravilhosa. E a região da Serra, antigamente a gente pensava muito só em gastronomia, né? Sim. E ela vem se destacando como uma das regiões que tem mais esportes radicais. Então, tem muito parque de esporte radical. Se eu não me engano, é em Bento que tem o maior bungee jump, né? O maior bungee jump, exatamente. Então, assim, dá pra comer horrores. Eu conheço gente que pulou de lá. Eu também. Minha família, meus primos, mas eu não, né? Não. Mas, assim, dá pra ir pra Serra comer muito bem, mas também se aventurar. Dá se aventurar, né? É, lá tem bastante bento ali naquela... no caminho das pedras ali. Tem algumas coisas também de tirolesa, de bungee jump. Eu acho que... eu não sei se esse bungee jump era ali no caminho das pedras. Eu acho que é por ali. É. Eu nunca fui neste parque especial, assim, mas já vi várias pessoas, né? Se aventurando por lá. Sim. É o turismo do Rio Grande do Sul, a gente tem que incentivar, porque tem lugares lindíssimos e agora tem... dá pra descer de barco... barco não, de... daqueles... como é que chama? Raft. Raft, é. Bungee jump, né? Cascato infinito. Agora fizeram em canela aquele negócio que... que tu anda num carrinho embaixo no... Foi esse que eu te disse que eu já fiz. Esse aí? Esse que eu fui. Ah, mas eu não tenho coragem daquilo mesmo. Mas eu achei que eu também não ia viar. E aí eu fui sozinha, no carrinho da frente. Sozinha ainda? Eu, na primeira cadeirinha. Porque tu senta e fica sentado no ar, né? Tu fica... meu Deus, meu Deus. E aí começou a andar e eu tava microfonada. Eu sei que vergonha. E aí começou a andar e eu dizia... Meu Deus, que medo. Meu Deus, que medo. Meu Deus, que lindo. Meu Deus, que... E aí eu dizia... Não quero morrer, mas se eu morrer eu tô feliz porque eu vi isso, porque é lindo. E sabe aquela confusão de sentimentos? Eu abri o olho, fechava o olho e foi sensacional. Depois eu fui de novo. Ah, é? Fui. Fui duas vezes. Aí já tinha passado medo, viu? É, passou medo. Que não ia morrer ali. Não, não ia. Não ia. E realmente a imagem é muito linda, né? Porque é o Parque da Ferradura ali. Então tu tem uma visão muito bonita. Tipo de cânions, né? Porque não é bem cânions que tem ali, mas do rio embaixo. Então fica tudo muito bonito, assim. E é uma passarela de vidro, né? Embaixo passa esse carrinho aí de... São 360 metros de altura. Meu Deus do céu. Eu ia estar lá... Apavorado, né? É. Não, com certeza em algum momento eu vou olhar aquilo ali, mas não sei se eu vou ter coragem de... Eu quero ir lá visitar. Amadurece a ideia. Eu vou ter que amadurecer essa ideia. E essas... Mas é ali que serve o café que tu falou? Não. Aí é lá no Cotiporã. Isso aí. Ah, tá. Daí já em outro lugar lá em Cotiporã. Mas pra ver as coisas diferentes que estão sendo trazidas, né? Sim. Pro estado, assim. Então tem opções de tudo. Não consigo pensar uma coisa que não tenha no nosso estado, assim. Alguma coisa... Ah, não tem neve. Quer dizer, teve neve. É. Teve neve. Esse ano teve neve. Então, assim, a gente é muito bem servido de recursos naturais, de gastronomia farta. Sim. Então, eu tenho muito orgulho, né? Eu sou realmente bastante bairrista. Bairrista. Eu também. Não, eu valorizo muito aqui as coisas que a gente tem. Claro que a gente tem que ter uma noção também que as nossas praias, assim, são diferentes. A questão das praias. Claro, a serra é lindíssima, né? Eu gosto do nosso litoral, mas eu gosto muito de Santa Catarina, as praias de Santa Catarina. Gaúcho de abardamento é... Chegou o verão que é, assim, tem bandiá para o rosa, né? Bah, gauchão de abardamento é rosa, é ferrugem. Ferrugem. É a guarda do imbaú. A guarda do imbaú é muito bonito. É maravilhosa, né? É uma paisagem lindíssima ali, né? E tem o Paulo Zulu lá, que mora lá também. Eu sempre andei por lá, queria ver o Paulo Zulu andando lá. Procurei, né? Em guarda do imbaú, nunca vi ele lá. Mas diz que ele tá sempre andando por lá, né? Eu também não me encontrei nenhuma vez que eu fui. É. É, mas lá é lindo também, né? É muito bonito. É. É que as nossas praias têm muito isso da água muito fria, né? É. E assim como muita gente diz, ai, Punta, Punta do Leste é tão lindo, tão... Mas a praia também é muito gelada, né? É muito gelada. Não é um mar para tomar banho lá, né? Sim. E as nossas, ok, porque faz muito calor, mas também venta muito, né? Venta muito no Nordestão aqui. Então, assim... Vá. Às vezes o mar tá surpreendentemente claro, né? Surpreendentemente azul. E o pessoal fala assim, né? Bah, parece Santa Catarina, parece o Caribe. É o Caribe. Aqui dá pra enxergar, né? Água limpa e tal. Algumas vezes eu peguei mar assim. Eu peguei também já o mar bem clarinho, assim, e mais tranquilinho. Sim. Mas é bonito igual, a gente aproveita porque a gente gosta, mas agora é bem isso. Tu vai subindo um pouquinho mais, tipo, torres já tem uma outra tonalidade, a cor da água já é um pouco mais azulzinha, né? Já não é tão gelado, mas é claro, exatamente por essa proximidade, assim, mais ao sul, mais fria, mais ao norte, né? Mais quentinho. Vai esquentando um pouquinho mais. Por isso que no Nordeste é até um quentinho água, né? No Nordeste é quentinho. Bah, o Nordeste nem me fala. Bah. Lá é outra. Já foi pra lá? Bah, eu fui agora nas férias de inverno, a gente foge daí, né? Quando tava nevando aqui, a gente tava lá. Exatamente. E aí todo mundo, ai, tu tá aí fugindo do frio, porque aqui tá nevando. E a gente disse, mas eu queria ver a neve, isso eu também queria, porque eu nunca vi. E a gente esteve lá, é muito bom, né? Você esteve aonde? A gente teve essa última vez em Natal. Natal, legal. É, nunca tinha me passado pela cabeça ir pro Rio Grande do Norte, né? Sim. Saiu do Rio Grande do Sul pro Rio Grande do Norte. Pro Rio Grande do Norte. E foi um passeio muito surpreendente, assim. Principalmente as pessoas me surpreenderam demais. Um povo muito educado, muito acolhedor, muito querido, sabe? Pessoas muito simples e muito acolhedoras. Então, assim, nossa, me chamou muita atenção. Eu acho que, porque às vezes a gente não é tão receptivo, assim. Acho que o gaúcho não é tão receptivo como eu achei o povo nordestino. É que lá eles têm mais essa cultura do turismo e tal. Então, o povo que sabe acolher, né? O gaúcho, por não estar tão incentivado, eu acho, a questão do turismo agora, a gauchada tá começando a criar essas oportunidades que a gente tá falando aí. O povo tá entendendo que tem que ter esse acolhimento do pessoal daí fora, né? É, e talvez o gaúcho seja um pouquinho mais desconfiado, assim, né? É, também. Tipo assim, não dá tanta confiança de começo, primeiro quer conhecer um pouquinho melhor, né? Sim, sim. Não que esteja errado, mas enfim, são perfis diferentes, assim, e não que todos sejam assim, a gente não pode generalizar. Sim, mas tem, tem gente assim aqui, né? Que é mais resistente, né? Mais cauteloso, né? Eu fui pra... Eu não conheço Natal, eu fui a Pernambuco. Fui lá no Nordeste, lá. E eu fui pra Porto de Galinhas. E como tem gaúcho lá, meu Deus, tu anda assim, não sei o que do gaúcho, não sei o que, churrascaria do gaúcho, lanche do gaúcho, bota aí um monte de gaúcho lá. E é um lugar muito bonito, já foi lá também. Não, Porto de Galinhas não. É. Mas a gente foi fazer um passeio de buggy, e aí tinha um casal pra dividir o buggy com a gente, né? Sim. E aí eles eram da onde? Daqui. Antônio Prato. Antônio Prato. Ou seja, né? Tipo, não eram só, eram gaúchos, eram ali do lado, sabe? Sim. Então, realmente, tem muito gaúcho. Muito gaúcho. Muito gaúcho em todos os lugares. Pô, Antônio Prato foi uma das cidades que eu mais passei frio na minha vida, assim, ó. Tipo, eu fui lá num evento que nós fizemos de um outro artista. Tava lá aqui o do Badim, o Colômbia. Ai, sim, o Badim querido. Eu tava lá fazendo a produção dele. E nós fizemos um show lá que tava a menos três graus. É o único show que eu me lembro da minha vida que o pessoal chegou de cobertor pra assistir lá na... Mas o pessoal foi. Foi, foi lotou. Olha lá. Parabéns. Nós fizemos ali num salão de festas ali na entrada da Antônio Prato, assim. E o pessoal de cobertor lá, Bruna, assim, ó. Nunca vi isso saindo um bafinho pela boca, que gerou um frio, mas um vento, assim, ó. Que, meu Deus do céu. Sabe se é frio, né? É muito frio. Mas o pessoal foi ver lá e deu risada, assim, esquentaram, né? Exatamente. Valeu com certeza a pena, né? Vale a pena. Porque as pessoas também que moram na serra e nessas cidades tão frias, assim, elas já estão acostumadas, né? Estão acostumadas. Por exemplo, em São José dos Ausentes. É. Mesmo no verão é frio. É frio lá, né? Em algum momento dos dias vai ser frio, sabe? Sim. Então, realmente, a pessoa acaba se acostumando, eu acredito. Eu sou muito friorenta. Eu também. Bah. Eu não... Nem eu. Não tá. Bah, os pés que é um gelo, meu corpo tá 36, meu grau, meu pé tá menos 5. Eu também, minha mão, meu pé, vão cair do corpo, né? Vão congelar e cair. Eu tenho essa sensação do inverno. Deus do céu. E o nariz, né? O nariz também tá sendo gelado. Tá sempre gelado. É, o meu também. Então, somos dois. Deus do céu. Mas lá foi muito frio. E Antônio Prato tava falando, lá também tem uma cidade bacana, porque tem umas casas bem antigas lá, de madeira, assim, o negócio é um lugar muito bonito também de conhecer lá. A Serra é muito linda, né? A cidade de Garibaldi, eu acho um amor. Garibaldi também. Porque lá tem toda aquela... A Buarque de Macedo, se eu não me engano, a avenida ali, que é uma das principais. Isso. E é quase só prédios históricos, né? Históricos, né? E alguns tombados. Que a vida noturna é ali naquela rua, ali, né? É muito sensacional. Até tem uma festa que acontece lá. Eu nunca fui, mas só de ouvir falar. E também, porque é uma das coisas que a gente quer um dia... Ia prestigiar. Fazer, né? Prestigiar. Que é bem vintage, assim. Eles fecham aquela Buarque de Macedo e vivem como se estivessem lá nos anos, sei lá, 50, 60. E usam roupas bem retrô, assim. Ah, não sabia disso. Sensacional, sabe? Legal, né? É algo assim, eu não fui, mas só ouvi falar e ficou na minha cabeça que quando tiver eu quero ir, né? Quero participar, quero ver de perto, assim. Então, é bem legal. E esses eventos acontecem. E isso que a gente tem muita vontade de também mostrar no Masbah, sabe? De mostrar esse Rio Grande tão grande e tão diferente e quantas opções tem aqui dentro e situações curiosas também, né? Porque, ai, gente, não imaginava que isso existia pra que as pessoas possam se surpreender. E daqui a pouco possam ir também, né? Sim. E ficarem curiosas e se puderem turistar dentro do próprio estado, né? É, tem bastante coisa pra turistar aí, né? E, Bruna, tava falando das pautas do Masbah, né? Essa é uma pauta legal de viajar e tal, mas o Masbah tá sempre muito conectado com o espectador, né? E eu vejo que existe muito movimento hoje de trazer esses influencers também pra participar. E o Masbah é um dos programas que oportuniza muito isso, né? Eu lembro que esses dias eu vi, eu não sei se já foi ao ar, a Carol participou. Foi, e ela participou contigo também, né? Participou também. Ela é muito legal, muita gente fina também. Ela fez uma matéria contigo, acho que foi no Parcão, se não me engano, uma coisa assim, né? A gente fez uma gincana, eu e ela, né? Sim. Nós duas éramos as participantes e isso é muito legal porque a produção, então, cria ali as provas e eles nunca me falam anteriormente, nunca. Sim. Até porque senão estraga, né? A brincadeira. Então, fomos eu e Carol. A gente tá muito nessa pegada, assim, de brincadeiras, de jogos, de internet, coisas que possam a galera que tá em casa vibrar, torcer junto, se desafiar e daqui a pouco fazer também, né? Com algum familiar, enfim. Porque o intuito maior do programa é divertir. É divertir. É divertir. E aí, fomos eu e Carol lá pro Parcão e na hora eles começaram a anunciar as provas da nossa gincana. Tu não sabia? Não, não sabia. Eles contaram pra nós duas ao mesmo tempo, assim, né? E a gente foi entendendo. Gente, o que eu dei de risada com a Carol? Porque eu não conseguia acreditar que a Carol tava fazendo aquilo, sabe? A última brincadeira que a gente fez da gincana, ela já foi ao ar. Era, tipo, um jogo da velha, só que era com pinos de boliche. Então, assim, tu tinha que colocar o pino no lugar, assim, e aí a gente pensou, nossa, vai durar um tempo esse jogo da velha, né? E aí eles só disseram assim, tem que sair correndo, a gente, tipo, dava o start, a gente saía correndo, botava o pino, a outra saía correndo, botava... Eles disseram assim, ah, nem pensem, né? Só vão lá e façam, bababá, bababá, tá. Só que a Carol levou tão a sério, não pensem, que ela colocou... Eu botei um pino, ela colocou outro pino, daí eu botei outro pino, daí, tipo assim, eu já ia fazer, né? Do jeito que eu tinha deixado, eu pensei, bom, certo que agora ela vai lá me trancar. Ela vai trancar, é. Ela foi lá, botou outro pino, e eu... Gente, como assim, Carol? Daí eu pensei, não, gente, sério, não, não é possível. Ela voltou, e eu de primeira botei ele, eu olhei, Carol, e ela... Eles falaram que não era pra pensar o filme mesmo, mas tu levou muito a sério. Tu levou a sério muito esse lance de não pensar. Eu não acreditava que ela tinha. E a gente deu muita risada, e realmente ela não se tocou, sabe? Sim. Ela foi na correria ali, e botou em qualquer lugar. Não pensou que ia fechar o jogo ali, ou trancar ela, não. E me deixou ganhar, né, na verdade. E aí, me deixou não, porque ela não pensou, mas foi muito engraçado, né? E aí eu acabei vencendo essa gincana. Mas são pessoas, realmente, assim, que estão fazendo... Gaúchos que estão fazendo sucesso na internet. Sim. Que estão fazendo sucesso nas redes sociais. E que a gente aproxima, porque a gente gosta muito também desse público que está nas redes sociais, né? Claro, claro. E, por exemplo, a gente gravou... Foi com ela, a gente está sempre trazendo pessoas, né? Que estejam fazendo um trabalho legal e divertido. E aí, por exemplo, no último final de semana, a gente teve o Teteu. Eu ia falar do Teteu. Tu já gravou com ele também. A gente gravou, primeiro, uma gincana foi o Teteu com a Duda Fernandes. Que a Duda é a rainha das makes, né? Ela também tem milhões de seguidores. Sim. E aí os dois se desafiaram. E aí o Teteu fez algo inacreditável com um ovo, que até hoje não acredito numa prova, ele conseguiu colocar o ovo dentro do copo, assim, uma coisa inacreditável. Ganhou. Ganhou. E aí nós, não, eu ganhei duas, ele ganhou. Vamos chamar ele, ele vai me desafiar dessa vez. Vamos ver quem ganha, né? Sim. Ele ganhou. Ganhou de novo. Ó, o gulinho é bom então, né? Ganhou. Ele ganhou, assim, mas também a gente tem muita risada, assim. Porque quando a gente se entrega, tu vê, tu tá brincando, tu nem percebe. Nem percebe, né? E aí eu tô cada gaitada. E aí eu fico pensando, pobre de quem tá me assistindo, né? Que eu dou uns gritos na televisão. Peço desculpas pra quem tá assistindo, né? Mas assim, essa sou eu. Mas isso é muito legal, assim, porque realmente há um envolvimento, né? Claro, uma entrega, né? É, e a gente grava e deixa rolar mesmo, não edita. Se sujar, sujou, por exemplo, numa brincadeira. Pra que seja mais natural, porque se a pessoa tá brincando em casa, ela também vai se sujar. Sim. Né? Então, assim, pra que aproxime cada vez mais da realidade do telespectador, né? Que seja cada vez mais humano. Então, tem sido bem legal, assim. E também trazer essas pessoas da internet. Sabe a Alice, a menininha, aquela criancinha que mora lá em Londres? Ah, aquela que fala as palavras difíceis. Que fala as palavras, sim. A gente entrevistou ela quando ela tinha, acho que, 30 mil seguidores. Nossa, bem no início, vamos dizer assim, né? É, agora eu até posso estar te mentindo se é 30 ou 300. Que me deu um branco. Pois é, eu vi que tu pensou um pouquinho. É, eu falei 30, depois você disse que talvez 300. Mas enfim, que fosse 300, tá? Mas era no início, hein? Era no início. A gente entrevistou ela, conversamos com os pais. Foi um bate-papo muito legal. Logo na sequência, ela começou a dar várias outras entrevistas. E foi, acho que, na Eliana. E aí, depois começou em todas as mídias. E hoje ela tem, acho que, 3 milhões. Não olhei mais. Até mais, eu acho. Mas foi um boom extraordinário. Sim. E foi uma sacada muito legal. Porque a gente viu antes, assim, né? Sim. A produção sacou. Os vídeos dela foram aparecendo. E são gaúchos, né? Os pais são gaúchos. Muito sensacional. Não tem como não se derreter com ela, né? Ela é muito inteligente, né? É fora do comum. Porque ela forma frases completas e raciocínios, assim. Ela vai longe no negócio, né? Eu fico olhando e fico assim, vai, mas essa criança é super dotada. Ela é. É que os pais estimulam muito ela, né? Eles ensinam ela a raciocinar, a pensar, dão as palavras, né? E ela monta coisas complexas na cabeça, assim. Tu vê que ela fala coisas bem... Ela conta as historinhas, né? Assim, e as expressões que ela usa, palavras que ela utiliza, assim, realmente. E ela não tem esse contato com telas ainda, né? Só o notebook ali, que é a aulinha de música que ela faz e tal. E foi muito legal. Então, eu acho bem bacana essas sacadas que acontecem também no programa. De pessoas que a gente consegue trazer, né? Mostrar e que estouram depois. Ou que também já estejam estouradas, né? Já estejam estouradas, sim. E é bem bacana, assim, porque tem uma produção muito atenta, né? A gente tá sempre trocando ali. De noite, alguém viu alguma coisa, já manda no grupo. A gente já divide, já discute aquela pauta, né? Sim. Pra que seja feita de um jeito diferente. Se ninguém nunca mostrou melhor ainda, mas se alguém já mostrou, que a gente possa mostrar de alguma forma diferente. De alguma forma, sim. Então, assim, é um trabalho bem... É bacana, viu, Bruna? Constante. Porque isso é uma coisa que tu traz pro público geral, né? Aquele cara que é aquela pessoa, que tá ali na internet, que tem os seus milhões de seguidores ali e tal, mas do grande público, às vezes, não é conhecido, né? Porque nos dois casos aqui, a gente falou ali antes da Carol e do Teteu. O Teteu tem, sei lá, quantos milhões lá no TikTok, lá... Acho que uns 3 milhões também. É, tem uns 3 milhões. Eu acho que ele tem 3 milhões e, se eu não me engano, tem 30, 40 milhões de curtidas nos vídeos dele. É muita coisa. Então, ele tem muito público ali, mas, de repente, como tu falou, né? Pro vovô, pra vovó, né? Não conhece. Então, tá trazendo... Essa pessoa que tem uma exposição ali na internet, tá apresentando pra outras pessoas. Então, é muito importante esse trabalho que vocês fazem, muito legal, de trazer esses novos talentos, né? O Teteu até é um cara que eu gostaria muito de trazer ele aqui, porque ele tem uma história legal que ele... Ele começou fazendo teatro no adolescente, se eu não me engano, né? E aí, dentro da pandemia, ele começou a fazer o TikTok, e aí estourou de uma maneira, assim, absurda com os vídeos dele, né? É, e assim, tem vários legais. O Juliano Coração... Ah, o Juliano Coração também. O Eric Clapton. O Eric Clapton também. É, assim, tem uma gurizada muito legal, e que a gente consegue trazer muito no Masbá. A gente também consegue dar muita visibilidade pra cantores aqui do estado, né? Pra músicos aqui do estado. Que eu acho super importante valorizar, né? Esses talentos que a gente tem daqui. E assim como também a gente consegue, agora, nos últimos anos, não. Porque não teve shows, né? Com personalidades nacionais, né? Cantores nacionais aqui, mas também o Masbá tem essa abertura de quando vem uma personalidade, entrevistar também, né? Ah, que bom. Trazer um cantor nacional pra conversar com o público do estado. Isso é uma coisa que falta na TV Gaúcha aqui, né? Porque quando vem um artista nacional e... E olha, teria que ter mais espaço. O único lugar que tem, assim, às vezes, é o J.A. O Jornal do Almoço que traz alguém, mas não é todo mundo que vem, né? Sim. Então, falta também esse acolhimento da mídia aqui pra trazer esses artistas nacionais pra dar voz pra eles também, pra divulgar os trabalhos aqui, né? Eu sempre senti muita falta disso, porque lá no centro do país eles transitam muito nas TVs aqui, a gente acaba assistindo, né? Na Globo, por exemplo, no SBT, na Record, enfim. Porque lá eles estão muito próximos. Mas quando vêm pra cá, pro local, eles não têm, assim, acesso tanto às mídias, né? Então, que bom que vocês também dão essa oportunidade, né? É, sempre teve. Eu digo que eu não peguei essa fase porque eu peguei justamente o momento da pandemia. Então, agora, com os eventos voltando, com os shows voltando, são coisas que a gente vai conseguir trazer de volta pro Masbar, né? E o Masbar tem essa pegada, realmente. Tem espaço do esporte, tem também, né? Tem também. A gente mostra muita coisa de esporte. Tanto novidade, o que tá na moda no esporte, o que tá em evidência, faz brincadeiras, ou mostra gaúchos que se destacam também no esporte. Mas sempre a gente tenta fazer de uma forma divertida, né? Na época das Olimpíadas, por exemplo, a gente pegou alguém da ginástica olímpica e o Marcel da patinação artística, por exemplo. E a gente fez eles fazerem, os dois jogarem basquete, que não tem nada a ver com as modalidades deles, assim, né? Então, a gente conta um pouquinho da história dos dois, mas já desafia eles pra algo diferente. Então, é o jeito Masbar de ser, né? Que legal. Então, a gente consegue e as pessoas... E o programa é todos os sábados, ao meio-dia, mas a gente grava todos os dias o programa, né? Nós estamos sempre produzindo, a não ser no final de semana, mas de vez em quando também, né? Se for necessário. Sim. Então, assim, realmente a gente tá sempre garimpando, né? Garimpando coisas que sejam muito legais. E sempre que o público tem sugestões também pra gente, são muito bem-vindas, né? Muito bem-vindas. Desde que sejam coisas legais, alegres e divertidas, tá valendo. Que bacana. Bruna, dentro da tua carreira, Bruna, assim, tem alguma vontade, algum desejo, um sonho teu ainda de realizar profissionalmente? Pois então. Agora, quero conhecer o Silvio Santos, né? Ah, verdade, né? Quero conhecer o patrão. Sabe que eu também trabalho no SBT, né? É? Eu vendo Jequiti. Vendo Jequiti. Tem uma galera, né? Tenho muitos colegas por aí. Não deixa de ser, né? É, não deixa de ser. Quer conhecer o Silvio Santos, né? Não, eu brinco. Não, quem não gostaria, né? Quem não gostaria, enfim, de conhecer o Silvio. Mas eu sempre tracei muito metas pessoais, assim, né? De objetivos. Ah, eu quero chegar em tal lugar, quero chegar em tal lugar. E hoje eu tô muito realizada no Masbah, realmente, assim. Então, te digo que nesse momento, assim, gostaria muito de ir pra São Paulo, né? Realmente ir lá no SBT, que foi uma viagem que foi adiada também em função da pandemia. Tava tudo certo pra ir pra São Paulo, pra participar de alguns programas, né? Passa-repassa, a gente participaria. Que legal! É, no Danilo Gentili. Ia ser bacana. Tava tudo combinado, né? Mas aí veio a pandemia e a nossa viagem ainda não aconteceu. Deve acontecer ainda. Então, esse momento de interação... Eu digo, sonhar, gente. Sonha, quem sabe, um dia, né? Um programa nacional de entretenimento. Às vezes as pessoas me perguntam, tu gostaria de voltar pro jornalismo? Não me vejo mais lá. Sim. Mas a gente, eu nunca digo nunca, pra nada, né? Eu sou jornalista de formação, mas hoje estou realizada no entretenimento e teria vontade sempre de continuar no entretenimento. Continuar no entretenimento. Crescer mais. Se pudesse fazer umas barra nacional, tava incrível. Ah, imagina, hein? Mais barra nacional, ia ser legal. Seria demais, né? Sabe o que tu tava falando de conhecer o Silvio Santos? Sabe aquela história de que tu precisa de seis pessoas pra chegar no Papa, né? Eu acho que eu tenho o caminho pra chegar no Silvio Santos. Olha aí. Tem uma amiga, uma grande humorista, que é gaúcha aqui também, que hoje ela tá fazendo a Praça Nossa lá, Alexandra Dias. Ela, daqui a pouco, podia fazer uma pauta lá pra mostrar os bastidores da Praça Nossa. Daqui a pouco tu encontra o Silvio Santos nos bastidores lá. Então, quem sabe? Posso fazer esse link aí. Pego justamente no dia que o Silvio vem. É que agora o Silvio não tá gravando, né? Mas o dia que o Silvio ouvia... Eu falo pra ela, combina, Xanda, combina com a Bruna. Que o dia que o Silvio estiver lá, tu leva ela lá, que daí ela vai fazer a matéria e já engatilha. Imagina pro Silvio, seria legal fazer uma pauta aqui e mostrar pra RBS local... RBS. O SBT local. O RBS não. O SBT local. Ele falar, dar umas palavras aqui. Seria legal, né? É, não. E é muito legal. Assim, claro, o Silvio, ele não está sempre lá, né? Até porque, em função agora de pandemia, ele realmente não voltou a gravar. Voltou um período, depois ele saiu de novo, né? Ele é uma personalidade que todo mundo quer estar perto. Gostaria de conhecer. Gostaria de conhecer. E, realmente, o SBT é uma potência muito grande lá em São Paulo, né? Todo mundo fala que a empresa é maravilhosa. E o Masbá até já fez algumas coisas de bastidores em outras oportunidades. Mas a gente comenta muito também sobre isso. A gente tem programas novos na casa. Tem o Vem Pra Cá pela Manhã, que é da Patrícia Abravanel, do Gabriel Cartolano. Sim. E, claro, mais uma equipe de repórteres. A gente faz entradas, né? Eu já fiz algumas ao vivo também. Ah, eu não vi. Para o Vem Pra Cá. Então, o que é muito legal. Nos aproxima dos colegas. Então, a vontade também de ir até lá para interagir mesmo, né? Para ter essa troca com os colegas. Para conhecer os bastidores. Para mostrar para as pessoas. Eu imagino que, se eu tenho curiosidade em saber como é que é o bastidor, as pessoas que estão em casa também têm, né? Exatamente. É muito legal saber como é que funciona, né? Que hora que eles acordam, que eles estão lá e como é que entra no ar e quem que escolhe o figurino e como é que funciona a plateia e tem, né? Sim. Então, a TV é mágica, né? Exato. Ela tem, assim, esse encantamento ainda, né? E, realmente, a gente está nos planos. Tudo isso ainda está nos planos. Eu tenho um sonho, né? Um dia, até, se tu for lá, se der para, assim, me colocar na mesma... É fazer o passo-re-passo, o torta na cara, querido, com o Celso Portioli. Eu gostaria muito de conhecer o Celso Portioli. O Celso Portioli, incrível. Entrevistei ele. Entrevistou ele? Entrevistei. Online, mas entrevistei. Quando a gente fechou 400 programas do Masbá, a gente fez uma entrevista especial com o Celso Portioli. E a gente fez, óbvio, online, mas ele foi tão sensacional. E foi muito, assim, o pessoal tinha nos informado que ele ia nos dar entrevista, mas que, na sequência, ele ia viajar, ia ver a mãe dele, alguma coisa assim, e depois ia a Santa Catarina. E aí, nós... Não, beleza, a gente não faz nada muito extenso para não prender ele. Claro. E aí, a gente fez a entrevista e ele foi completamente receptivo, muito, muito querido. E ele tem uma história também muito legal, né? De muita insistência... Sim. Para chegar ali. E ele tem um potencial incrível. Ele é, para mim, incrível. Um apresentador demais, assim. Demais, né? E ele foi esse... Exatamente, mais ou menos, que nem tu. Que tu largou o currículo lá na RBS, né? E ele mandou uma fitinha VHS lá para o SBT, dizendo que queria ser apresentador, né? E insistiu. Na peito e na raça, insistiu. E ele é um grande apresentador, né? E aí, eu me lembro que no fim da entrevista... Bom, a gente fez ali, né? Cumpriu mais ou menos com o que a gente tinha combinado. Claro que, né? Muitas perguntas surgem no meio. A gente vai falando. E aí, a gente terminou daí. Ele disse... Terminou? Deu e disse... Ai, sim, Celso, né? A gente sabe que tu tem viagem. A gente não quer te atrasar. Não, mas vamos continuar falando aqui, ó. E ficou mais não sei quantos minutos. De bate-papo, assim. Em off, já mesmo, né? A gente já tinha terminado ali a gravação. Mas de tão gente fina que ele foi, assim. Então, é tão legal quando tu conhece uma personalidade. Alguém que tu admira pela televisão. E vê que essa pessoa é realmente assim. Assim, né? Ou mais legal ainda, né? Porque pode acontecer o contrário. Mas ele foi uma grata... Não digo surpresa, porque a gente já imaginava que ele fosse muito querido. Mas foi realmente uma pessoa muito receptiva, assim. Com o Masbá. E, assim, a gente tem planos de conversar com outras pessoas, né? Além do Celso Portioli, quem, assim, de celebridade nacional? Que tu já entrevistou no Masbá. No Masbá, a gente conversou com... Porque foi tudo online, né? Eu não tive ainda a oportunidade de... De conhecer presencialmente, mas... A gente conversou com alguns cantores. A gente, no fim do ano, a gente fez com o Thierry. No ano passado. Que ele estava em alta, assim, bem no momento que estava estourada a música Rita. Então, a gente conversou com o Thierry também online. E a gente conversou com aquela banda de pagode, de samba pagode. Menos a mais? Ah, eu não estou ligado ainda. A gente conversou com... Menos a mais. Menos a mais, é. A gente conversou com eles, assim, também, no especial. A gente conversou, agora, mais recentemente, porque também a minha cabeça, às vezes, não ajuda. Porque eu não quero lembrar tudo, né? A gente conversou com a Brisa Star, que é uma menina que é do Se Joga no Passinho. É dessas músicas que estão muito na moda. Que estão muito na moda, é. É, tipo o Barões da Pisadinha, que tem essa pegada mais do pinzeiro. Sim. E ela estava muito estourada. Ela está muito estourada. E aí, a gente também conversou com ela. Então, a gente traz... Porque ela é uma menina de 13, 14 anos, assim. E está estouradaça, junto, assim, ali com o João Gomes, com o Zé Raqueiro. Com essa galera que está muito da Pisadinha e tal. Então, a gente conversou recentemente com ela. Então, são várias pessoas, assim. A gente conversou com o Vitor Clay. A gente fez entrevista com o Vitão, também, durante a pandemia. O Vitão foi muito legal também, assim. Então, agora que eu vou falando, vai surgindo o nome de outras pessoas que a gente conversou também, nacionalmente, assim. E rolou muito papo bacana, assim. Porque era também a forma que a gente tinha, né? De trazer entretenimento e de trazer leveza durante a pandemia. E eu digo assim, nossa, eu fiz uma troca sem imaginar o que vinha pela frente, né? Sim. Foi exatamente no momento. Da pandemia, tu entrou um mês antes, praticamente, do lockdown ali. É, a gente estreou já na pandemia. Sim. Então, assim, tudo que estava planejado teve que ser mudado. Mas, ao mesmo tempo, eu penso assim, como foi importante, porque o meu trabalho também foi um alívio, né? Claro. Assim, pra cabeça, eu sabia que eu também estava levando pras pessoas um pouquinho de leveza. Sim. Diante de tanto bombardeio, de tanta coisa triste, né? Então, era um momento de respiro, assim. Então, eu vejo que o entretenimento, ele é muito importante. E a pandemia mostrou que, mais ainda, ele é necessário. Necessário, é verdade. É necessário. A gente precisa da informação, óbvio que sim, mas a gente precisa se permitir ver coisas boas, né? Exato. Tu sabe que eu estava fazendo a entrevista com o Paulo Costa, que é o cantor aqui, e a gente estava falando isso sobre a pandemia. Porque os artistas, dentro da pandemia, tanto cantores quanto nós, comediantes aqui e tal, o trabalho foi muito importante. Porque as pessoas estavam necessitando de coisas, pensar um pouco fora da pandemia, porque Bacro deixou todo mundo com medo, né? Enfim, então... Desculpa, me engasguei. Então... Tá em casa, fica tranquilo. Ô, produção, tu se corta e não... Tá em casa, fica tranquilo. Me engasguei. Então, o nosso trabalho foi muito importante, né? Para aliviar esse alívio, né? Do pensamento. E a gente fez muitas lives, né? Até a gente estava falando isso, que além de interter, né? O Paulo fez um trabalho sensacional e outros cantores também. A gente conseguiu doações. Teve uma live que eu fiz apresentação lá para o Paulo, que a gente estava fazendo arrecadação para um menino que tem AMI, que é o Teteu também. E aí a gente conseguiu arrecadar lá numa das lives, 400 e poucos mil reais na live. Que coisa maravilhosa. Para ajudar, porque é 12 milhões lá. E o Teteu conseguiu, né? Conseguiu. Graças a Deus. E a gente... E entre essas... Teve várias lives que nós fizemos ali. Então, além da questão desse alívio das pessoas escutarem uma música, dar uma risada de uma brincadeira, de uma piada que a gente fazia, também foram solidárias, também pensaram no próximo, aliviaram o pensamento desse momento. Então, tu vê que o entretenimento, o humor, a música, os artistas tiveram um papel muito importante durante a pandemia. Sim, com certeza. E que bom que tu conseguiu fazer esse trabalho durante a pandemia de... Tu manteve a tua mente ocupada, não ficou ali focada naquilo tudo, mas conseguiu levar o entretenimento, né? O pessoal poder assistir uma coisa mais leve, né? Porque tava muito batendo só naquilo e... E tu conseguiu levar isso pras pessoas. Parabéns aí, Pilar. Imagina, pra toda a equipe lá do Masbá. Agora, me lembrei também de Ana Vitória. Ah, Ana Vitória. Que a gente conversou com elas, nós entrevistamos elas e até brincamos de imagem e ação. Não, e de mímica, né? E eu fazia as mímicas e as gurias online. E elas eram de ditos populares, ditados populares, assim. Então, eu fazia a mímica daquilo e elas tinham que descobrir. Elas descobriram, foi incrível. A gente deu muita risada. Jogar a imagem e ação pela internet. Pela internet, imagina, pela web. E eu fazendo várias... Sei lá, era quem canta seus males espantam. E aí eu tinha que cantar e fazer... E as gurias acertaram. Foi incrível. Mas são coisas que a gente foi realmente adaptando pra que pudesse manter um programa de entretenimento que é muito produzido. Sim. Mesmo dentro de uma pandemia. Em momentos que tu não podia nem sair pra rua. Né? Então, foi realmente um desafio muito grande. Mas a equipe também pega muito junto, assim, né? É uma equipe que realmente abraça, né? A causa, assim. Então, foi muito legal mesmo. Então, agora abre-se um mundo também de outras possibilidades, né? Conforme as coisas vão melhorando pra que a gente possa mostrar esse Rio Grande do Sul maravilhoso. Quem sabe até fora do Rio Grande do Sul. Mas que a gente possa levar esse entretenimento de qualidade pras pessoas que estão em casa. E o SBT tá cada vez mais com essa preocupação de valorizar também o local, o que é do nosso estado. Agora tem um programa novo no SBT. Aos domingos. Do Paja... É o Topador. É o Topador, né? Que faz uns assados na brasa ali. Sensacional. Ah, eu fiquei olhando, assim, me deu vontade de comer os assados. E dá. Eu comi já. Tive esse privilégio. É. Tô louco que ele me convide lá pra comer um assado lá no bar. Eu vou. Nove e meia da manhã, aos domingos, na beira do fogo, com o El Topador. Sim. Antes tem o Masbar, que agora tem uma edição especial aos domingos. E depois vem o El Topador. El Topador. E é um programa muito bonito. Vai, eu vi a fotografia. Lindíssima. Muito bem produzido, caprichado o negócio. O pessoal tá de parabéns. Fiquei olhando assim, olha, os caras tão produzindo um conteúdo bom aí. Sabe que a gente entrevistou ele no ano passado, o Antônio, e Costa Guta, que é o Topador, e ele fez uma receita de um matambrito à la pizza. Ah, eu já comi. Desde aquele dia, nunca mais paramos de fazer lá em casa. Ah, é? Ah, mas é muito bom. É bom, né? Ah, eu pego o matambrito assim, e boto o recheio de pizza em cima. É, é. O matambrito de porco, no caso, a gente fez com ele. É muito bom. Que agora ele disse que ele tem uma receita nova que vai aparecer daqui uns dias, que não é com um de porco. Tô louca pra ver. Tu sabe que eu tenho um amigo que é do Parrídia Rock, que é um também, ele é bombadíssimo ali no TikTok, tem quase meio milhão de seguidores, e ele faz na Parrídia lá. Ele me ensinou, até publiquei ali um vídeo da batata rechada com bacon, assim, na... Ele já fez um monte de coisa, a gente fez lá sem assado também. Que coisa bem maravilhosa. Agora a gente vai fazer umas receitas bem diferentes lá, né? Então, pá, o cara é bom, e é bom uma parrídia, né? É bom. Eu sou fã de parrídia. É bom uma carne, né? Vou falar mal de garoto de apartamento, que ele não gosta de espetar a carne, mas é bom jogar uma carne em cima daquela grelha lá. Da grelha e deixar, né? Fica bom, porque é assado na brasa mesmo, né? Eu não sei assar, até sei comer. Mas assim, pra comer, tanto faz, se for no espeto, na grelha, eu tô aí. Eu também, quem quiser fazer um assado, qualquer coisa, a gente tá com... Me convido pra ir comer. E o SBT, Bruna, além do programa do El Topador, tem também o Anonymous Gourmet também. Que há muitos anos já fazendo aos sábados. É antes ou é depois? Logo depois do Mais Bar. Logo depois do Mais Bar, né? Aí tem uma programação aí, tá top, né? Mais Bar, depois ali o Anonymous Gourmet. Vem com aquelas receitas maravilhosas, né? Porque o Anonymous realmente, ele tá há muitos anos e ele tá sempre trazendo receitas. E é muito legal, porque são receitas possíveis, né? Sim. Que a gente pode realmente fazer em casa. São coisas simples. São ingredientes que tu não vai encontrar, que tu não vai saber onde fazer, que não é acessível, né? Sim. Então, realmente, assim, a gente sai do Mais Bar, entra no Anonymous Gourmet morrendo já de fome, né? Sim. Vem aquele programa, assim, querendo... Ele faz umas coisas bobas. Já fiz em casa várias receitas do Anonymous ali, porque eu acompanho ele há muito tempo. Inclusive, eu tinha um livro de receitas do Anonymous Gourmet. Olha aí. É, ele lançou um livro uma vez. Gostaria muito de entrevistar ele, né? Porque... Mas ele é muito paciente pra cozinhar. Eu acho que ele é muito paciente. Aí, como é que é o nome daquela senhora? A Linda. E a Márcia. É, as duas. Elas já são mais agilizadas. Vamos... Que ele é bem... Ele gosta de fazer a comida, então ele vai naquela... Ele vai saboreando o momento... É o momento, exatamente, de cozinhar. Exato. Que nem quando eu tô assando a carne, né? Tipo assim, não é só assar a carne. É todo o rito de compartilhar, de estar com os amigos, tu vai conversando, tu vai salgando, né? Sim. É todo o ritual do negócio. É um ritual. E ele tem aquele... O ritual dele da montagem, de cortar os ingredientes e tal. Então, tu vê que ele faz com gosto aquele negócio. Com certeza. E a programação local, assim, de entretenimento. Então, tem esses três programas, principalmente. Esses três programas locais. No SBT. E além do jornalismo local também. Agora, quem que tá apresentando o SBT? O primeiro edição ao meio-dia é o André Har. E o segundo edição é o Marcelo Chemali. Ah, o Chemali. Pô, tá com um timaço o SBT, hein? Um timaço, timaço, timaço. Os guris, assim, ó, maravilhosos. Sem contar no grupo de repórteres também, que são maravilhosos. Tem as gurias ali, né? Então, realmente, e no meio-dia a gente tem um jornal de uma hora e tanto, né? No ar, trazendo muito ao vivo. Sim. Tudo que tá acontecendo realmente no momento ali. Então, o SBT, eu vejo, assim, que ele tá cada vez mais próximo dos gaúchos. Ele tá na rua. E ele tem essa característica, o SBT, de ser feito muito com o público, né? Sim. Muito com as pessoas, tanto que os programas de auditório são a maioria, né? São essência do SBT. Do SBT, porque gosta mesmo de ter essa proximidade, assim. E agora, até no próprio Masba, a gente tá conseguindo voltar a fazer esses quadros de rua, que são muito a cara também do programa. Tipo, o Masba o quê? Que a gente vai pra rua e as pessoas cantam. Cantam. E é muito legal. E tem também o Quiz Quisito, né? Que é um quiz também, que as pessoas participam na rua. Então, e é tão bom isso de estar de volta na rua, as pessoas poderem vir um pouquinho mais perto. Receber esse calor humano, né? Não dá pra abraçar, mas a gente consegue se aproximar, sabe? E trocar uma ideia com o público que assiste. Fazia tanta falta isso. Bah, eu tava sentindo muita falta disso. Eu sei. Eu também. Porque a gente que trabalha com o público, né? Tu sente essa falta, dessa energia, né? Do pessoal. Da troca mesmo. Da troca, né? Porque eles te recebem com tanto carinho, né? Com tanto... Então, essa troca faz falta. E, bom, todo mundo sentiu na pandemia isso. Mas a gente que trabalha com o público, foi cortado totalmente, né? Totalmente. É muito estranho, assim, né? Agora que eu tô saindo pra rua, isso me dá uma reenergizada tão grande. De tu ver as pessoas, de tu tirar uma foto, de tu trocar uma ideia, né? Daqui a pouco elas te trazem pautas ali na rua. Tá vendo as coisas acontecerem. São mil e uma possibilidades que se abrem, né? Quando tu tá na rua junto do público. Então, e aí tu sente realmente o retorno das pessoas, daquele trabalho que tu tá fazendo, né? Que tu tem na rede social. Mas é tão legal quando as pessoas passam na rua e ouviram, não sei o que lá. E comentam contigo. E, bah, isso tem sido muito legal nesse retorno aí, pós-pandemia. Pós-pandemia ainda não, né? Ainda não, mas tá se encaminhando pro quase. Tomara. Graças a Deus tá finalizando o negócio. Que assim seja. E tu falou, Bruno, do programa de auditório, né? Tu disse que queria, de repente, almejava um programa nacional. Tu já pensou em fazer um programa de auditório? Apresentar alguma coisa de auditório, assim, que nem o SBT faz? O Celso, como a gente falou. Eu já pensei, né? Não, eu digo que quando eu era criança, era a minha brincadeira preferida, né? Eu apresentava vários programas no meu quarto. Nossa. Na frente pro espelho, né? Entrevistava as minhas amigas muito, coitadinhas, não conseguiam nem falar. Porque eu não deixava. Só eu que falava, quase. E, bah, eu adorava. Mas, eu acho muito legal. Eu gostaria bastante. Eu gosto muito do Ao Vivo. O Ao Vivo é uma coisa que realmente eu adoro. Dá uma adrenalina, né? Dá uma adrenalina. Porque tudo pode acontecer, né? Tem que ter um baita de um jogo de cintura, mas é muito desafiador, assim. Então, eu gosto do Ao Vivo. Acho que seria muito legal um programa de auditório. Nunca fiz. Mas, acho que seria incrível. Adoraria, inclusive. Tô aí, né? Pra pilotar, se precisar. Eu acho que aqui no Sul falta isso, né? Falta um programa de auditório. Eu não me lembro. Eu acho que no início da TV aqui, a RBS até tinha alguma coisa de auditório. Bem lá no início. Mas, nos últimos 30 anos, 40 anos, eu acho, 30 anos aqui, não tem nada de auditório, né? É, eu não me recordo. Ninguém poderia pensar na ideia. Eu já dei essa ideia algumas vezes aqui. Olha aí. Pra aproximar o público, fazer um programa de auditório. É legal. É legal, né? Quem sabe a Bruna apresenta uma ideia. Hashtag fica a dica. Quem sabe a gente fala mais sobre esse projeto. Mas é legal. A gente tem que ter planos, né? E é assim que as ideias surgem, né? De conversas e se criam novos projetos. E é muito legal, porque a SBT também é uma emissora muito aberta a novos projetos, a novas ideias, assim, né? Sim. Então, eles estão sempre buscando também coisas inovadoras. Que bom, que bom. Porque tem outros canais aí que são muito engessados. Né, e tal. Mas a SBT tem esse pensamento. Tem bastante liberdade. É bem legal. Muito legal mesmo, assim. Que é bom. Pra trabalhar. É um clima muito leve, assim. Realmente é muito bom. Ah, eu tenho alguns amigos lá no SBT. Os câmeras, principalmente, conheço alguns. É o... Como é que é o Moreno lá? É o Moisés? Mas tinha o Moisés. É? Então tá mais lá? Tem o Moisés. Tá ainda? É porque eu fico pouco no estúdio, né? E a minha equipe é sempre a mesma, né? A equipe do Masbal é uma equipe fechada. Então a gente sai sempre com a mesma equipe, né? O mesmo cinegrafista, os mesmos editores, produtores. E aí, no jornal, eu participo apenas nas sextas-feiras. Que eu faço o Partiu Cultura. Ah, tu tem um quadro? Tenho. É um quadro que já existia. E que eu passei a apresentar a ele. Que ele retornou agora. E é o... Dentro do SBT Rio Grande. Sim. No primeira edição, que é o do meio-dia. Eu apresento o Partiu Cultura nas sextas-feiras. Uau, legal. Então, a gente... É muito legal. A gente também entrevista personalidades, né? Podem ser do cinema, da música, da dança, da... Enfim. O que for cultural, tem espaço no Partiu Cultura. E, por exemplo, nessa semana a gente vai fazer um agendão do retorno dos shows. Porque tem vários shows nacionais que estão chegando. Tem vários, né? Eu vi... Andando pela cidade aí. Que bom que tá voltando, né? Tá voltando. Eu acho que tem a... Quem é que eu vi agora, nacional ali, a... Tem Erasmo Carlos. Erasmo, verdade. Tem Paulo Ricardo. Ah, o Paulo Ricardo? Vai ter várias coisas muito legais. Que bom, né? Que bom. Graças a Deus, tá voltando, né? E alguns desses aí vão ser entrevistados pela Bruna. Quem sabe pinte ali no Masba. A gente tem um nomezinho, mas não vou dar spoiler ainda. Tem um nomezinho já ali amarrado, mas não é nenhum desses que eu falei agora. Ah, não é? É outro. Fiquei curioso pra saber quem é que será. Tem que assistir o Masba todo sábado ao meio-dia. Não perde, então, em breve, aí um entrevistado nacional que vai vir pra cá. A Bruna vai entrevistar, ó. No Masba. Bruna, quero te agradecer imensamente pelo teu tempo, pelo bate-papo que tá muito bom. A gente passou muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Vamos conhecer um pouco mais da tua história, saber da tua trajetória aí dentro do jornalismo, dentro do entretenimento também. O pessoal, com certeza, aí conheceu a Bruna um pouquinho mais, além da apresentadora, né? Conheceu um pouquinho da história. Ficou muito honrado de ter podido bater esse papo aqui contigo hoje, que foi legal. Muito obrigado mesmo. Léo, eu que te agradeço por esse espaço aqui, pra gente falar de assuntos diferentes também, né? De mostrar um pouquinho mais a Bruna e até esse espaço que tu tá dando. Tenho acompanhado muito o teu podcast também. Obrigado, boa. Com as outras pessoas que passaram por aqui. Várias pessoas que eu acompanho, que eu admiro demais. Colegas de trabalho. Sim. E outros também, né? De rádio, de músicos, que eu gosto muito que tu tens esse espaço também. O teu trabalho é muito legal, né? Boa, obrigado, obrigado. Então, assim, também fiquei muito feliz de estar aqui hoje, de conversar contigo. Te agradeço muito, te agradeço muito também pelo carinho com o meu trabalho. Sim. E isso é bastante importante, esse retorno que a gente tem entre colegas, com o público, porque o nosso trabalho é feito para as pessoas, né? Então, quando a gente consegue ter esse retorno, a gente sabe que tá no caminho certo. Então, valeu mesmo. Obrigadão mesmo, que momento. Antes de terminar, Bruna, eu vou agradecer novamente os nossos patrocinadores aqui do Tamo Junto, que nós temos aí grandes parceiros. A 601 Hubcast, que é o local onde é gravado o nosso podcast, se tu quiser. Aí tem o teu podcast na internet, o lugar certo é no 601 Hubcast, acompanha aí. Tem um produto muito legal, um outro podcast que tá rolando aqui no 601, que é o Isso é Grenal. Segue eles nas redes sociais aí, o Isso é Grenal. Dois gremistas, dois colorados aí, batendo um papo. Tudo sobre futebol, sobre as rodadas aí dos campeonatos. E aquela corneta lá, que tem de colorados e gremistas, tu acompanha lá. O 601 é um produto exclusivo do 601 Hubcast também. Temos também aqui, além do 601, a NBK Office, materiais para escritório, aqui na Dona Margarida, em Porto Alegre. Tu encontra lá mesas, cadeiras, tudo para montar o teu home office, o teu escritório aí. Materiais de extrema qualidade, cadeira presidente, cadeira diretor, tem vários tipos de cadeira lá. É um bacana mesmo lá, tu vai encontrar com certeza um móvel aí que tu precisa para a tua empresa. Temos também a Topping House. Topping House Imóveis e Decorações. Cinco lojas aí em Porto Alegre, região metropolitana. A gente tem aqui pertinho do nosso estúdio a loja da Cassol Centerlar ali. Uma loja bonitaça ali, com vários sofás, mesas, poltronas. Tu encontra tudo lá para deixar a tua casa, o teu AP top também. Além disso, a gente tem a Rodízio Burger Por, que aí se tu quiser um dia lá com o teu esposo ali, ele já deve estar lá no meio dos beijos querendo montar de jantar. A Rodízio Burger Por fica aqui na Zona Norte também. O primeiro Rodízio de Hambúrguer, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Rodízio de verdade, aí vai passando na mesa vários sabores lá e vale a pena conhecer. Temos também aqui a RJ Dill. A RJ Dill que é ferragem para móveis, desde 1988. Especializada em puxadores, dobradiças, roldanas, roldiças e aqueles negócios tudo para botar em móveis lá. Está novinho em 1988? É? É que eu nasci em 1988. Nasci em 1988? Sim. Então é novinha. Bem novinha. Eu nem vou falar a minha idade, então, para não... A RJ Dill, que idade que é, quantos anos é que tu tá? Da 33. 33? Três. Então é 33 anos a RJ Dill e a Bruna Colossi também. 33 anos aí no mercado e a Bruna na vida, 33 anos. É. Então esses são os nossos patrocinadores do Tamo Junto Podcast. Bruna, muito obrigado de novo. Foi um prazer. De verdade. De verdade. Obrigadão mesmo. Galchada, esse foi mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco do especial. E a gente tem esse programa aqui transmitido pelo YouTube, pelo Facebook também, o programa completo. E os cortes tu encontra aí no Instagram, no TikTok. Tem no Spotify, no Deezer, o áudio, se tu quiser ouvir no carro, enquanto tu tá dando aquela banda, tu escuta o programa. Então, também acessa o nosso site aí, é importante falar, gauchãodeapartamento.com.br Tem a nossa camiseta exclusiva lá, tu pode comprar com os bordões do gauchão de apartamento. Feito o carreto gauchada, até semana que vem. Tamo junto! Tchau, tchau. Tchau, tchau.